Eu vou navegar, eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar Aconteceu um aremão ao meu redor e o mar abriu-se Minha jogada quase só sobrou Aquela linha do horizonte era tão fina que partiu-se O anel que tu me deste se quebrou E o amor que tu me tinhas não sabia nada Perdeu-se nas ondas do mar Nas ondas do mar Aconteceu um aremão ao meu redor e o mar abriu-se Minha jogada quase só sobrou Aquela linha do horizonte era tão fina que partiu-se O anel que tu me deste se quebrou E o amor que tu me tinhas não sabia nada Perdeu-se nas ondas do mar Vendo o triste pastor que com enganos lhe for assim negada a sua pastora como se a não tiver aparecida Começa de servir outros sete anos Dizendo-me vais servir a se não fora Para tão longo amor Tão curta a vida O anel que você fez E o amor que tu me tinhas não sabia nada E o amor que tu me tinhas não sabia nada E o amor que tu me tinhas não sabia nada Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Segunda-feira Descendo uma ladeira Na praia na esteira Com barulho de motor Em fevereiro Debaixo do chuveiro De chapéu, de cangaceiro De jaleco, de doutor Na primavera Na frente da galera Na jola de uma fera Derretendo de calor O que eu desejo O que eu mais quero Quando vejo a tua boca É o teu beijo Não me negue seu amor Olhando a lua Andando pela rua Desfilando quase nua Numa lada Beija-flor No chão Na cama De fraca e de pijama No deserto do Atacama Numa pilha de zafor De qualquer jeito A torto ou a direito Pra ninguém botar defeito Mas com todo o meu ardor O que eu desejo O que eu mais quero Quando vejo a tua boca É o teu beijo Não me negue seu amor Não me negue seu amor Não me negue seu amor Entregue seu amor É o teu beijo O que eu mais quero Segunda vez, descendo a ladeira Na praia, na esteira, com barulho de motor Em fevereiro, debaixo do chuveiro De chapéu, de cangaceiro, de jaleco, de cantor Na primavera, na frente da galera Na jola de uma fera, derretendo de calor O que eu desejo, o que eu mais quero Quando vejo a tua boca é o teu beijo Não me negue seu amor Olhando a lua, andando pela rua Desfilando quase nua, num alerta, vejo a flor Chão na cama, de fraque de pijama No deserto do Atacama, numa pilha de isopor De qualquer jeito, atortoar direito Pra ninguém botar defeito, mas com todo o meu ardor O que eu desejo, o que eu mais quero Quando vejo a tua boca é o teu beijo Não me negue seu amor Não me negue seu amor Entregue seu amor No deserto do Atacama, num alerta, vejo a tua boca é o teu beijo Nua não virá Antes do sol raiar Vou atravessar o mar Ligeiro pra te encontrar Quero matar a saudade Saudade do teu carinho Meu barco chega sozinho Nas ondas do teu olhar Nas ondas do teu olhar Se sabe que o tempo passa Passa a vela e madrugada Passa a moça na calçada Passa a banda pra gente dançar Mas meu amor Mas meu amor não se cansa De passar na tua rua E eu não canso de ser tua Esse amor não vai passar Queria ser passarinho Pra tua casa voar Me aconchegar Me aconchegar de mansinho Nas ondas do teu olhar Viajante quer caminho Todo mar urge o queimar Mas eu só queria ficar de mansinho Nas ondas do teu olhar Me deixa nadar assim bem devagarinho Nas ondas do teu olhar Deixa eu ficar quietinho Nas ondas do teu olhar Queria ser passarinho Queria ser passarinho Pra tua casa voar Me aconchegar de mansinho Nas ondas do teu olhar Viajante quer caminho Em todo mar urge o queimar Mas eu só queria ficar de mansinho Nas ondas do teu olhar Me aconchegar de mansinho Nas ondas do teu olhar Me aconchegar de mansinho Me aconchegar de mansinho Sentemar de mansinho Nas ondas do teu olhar Tudo bem Mais Ondas do teu olhar Eu vou ficar Mésame Mésame Como si fuera esta noche la última vez Mésame Mésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mi Piensa que tal vez Mañana Estaré muy lejos Tan lejos de aquí Bésame Bésame muy Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Perderte Perderte después Bésame muy Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mi Piensa que tal vez Mañana Yo estaré muy lejos Tan lejos tan lejos de aquí Bésame 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 mucho Que tengo miedo Perderte A CIDADE NO BRASIL 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 Música Quanto sangue derramado dentro do meu coração Música Quanta laranja amadura, quanto limão pelo chão Quanto sangue derramado dentro do meu coração Quanto sangue derramado dentro do meu coração Música Oh, look at all the lonely people Look at all the lonely people Eleanor Rigby picks up the rice in a church Where her wedding has been Lives in a dream, waits at the window Wearing the face that she keeps in a jar by the door Oh, who is it for? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Do they all belong? Father Mackenzie Rising the words of a sermon That no one will hear No one comes near No one comes near Look at him walking Donning his socks in the night When there's nobody there What does he care, what does he care? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? I'll look at all the lonely people I'll look at all the lonely people I'll look at all the lonely people Ooh yeah Oh, I do not harm That no one's fixed That no one who's missing There were no lonely people And I love When there's no darkness In the midst of the lonely people What does he hear A CIDADE NO BRASIL 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 Quando um amigo é preciso Quando a solidão me romper Quando nada faz sentido Essa canção eu fiz só pra você Você já mora em mim É assim, é amor A CIDADE NO BRASIL Quando nada faz sentido Essa canção eu fiz só pra você Tenho um carinho pra te dar Histórias pra contar Pra te escolher, pra te escutar E uma risada E uma risada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra te escolher, pra te escutar E uma risada E uma risada E uma risada Pra te escolher, pra te escutar E uma risada E uma risada E uma risada E uma risada